Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu quero mostrar as diferenças entre a Mi Band 4 e a Mi Band 5, duas das melhores smartbands aí disponíveis no mercado e que traz um preço bem legal, muitas funcionalidades, né? A Mi Band 5 traz algumas novidades, mas eu não sei se justifica a diferença de preço, né? De mais ou menos R$ 70, R$ 80 em relação a Mi Band 4, que continua sendo uma ótima opção. E nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você direitinho as semelhanças e diferenças entre as duas, então você que tá na dúvida aí se escolhe a Mi Band 4 mais barata ou a Mi Band 5 mais atual, assiste esse vídeo até o final e já vai deixando também aquele like esperto, né? Pra ajudar o canal a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se um Big Geek você também. Então eu estou aqui com as duas Mi Bands, né? A 4 aqui e a 5 à minha direita. E algo que a gente já consegue ver logo de cara é que o tamanho da tela mudou, né? A Mi Band 4 tem um display AMOLED de 0,9 polegadas contra 1,1 polegadas da Mi Band 5. Ou seja, né? Foram só 0,2 polegadas a diferença no tamanho da tela, mas como é perceptível a diferença como a tela da Mi Band 5 acaba sendo bem maior do que a tela da Mi Band 4. E realmente ficou bem mais fácil de você fazer a leitura, né? E também melhorou a resolução. Enquanto que a Mi Band 4 traz uma tela com resolução de 120 por 120 pixels, a Mi Band 5 traz uma tela com resolução maior de 294 por 126 pixels. Lembrando que as duas telas utilizam a tecnologia AMOLED. Então temos aqui ângulos de visão muito bons, além também da boa legibilidade, inclusive em ambientes bem iluminados. Ambos trazem uma tela touchscreen, né? Porém as duas também vem com esse botão aqui, esse botão capacitivo que é usado para poder ligar a tela, né? Eu configurei aqui para a tela ficar ligada por 10 segundos, que é o tempo máximo permitido. E aqui você também consegue controlar, já que a tela é touchscreen, né? Você consegue alternar entre as opções. As duas pulseiras são bem parecidas, porém a Mi Band 5 está menor, menos espessa principalmente, né? Inclusive ela está pesando menos, está com 11,9 gramas contra 22,1 gramas da Mi Band 4. Mas as duas são bem leves, né? Acontece que quando a gente coloca a Mi Band 5 na mão, a gente percebe que ela ficou melhor adaptada, ela não fica tão espessa quanto a Mi Band 4. Mas isso teve um preço que está na bateria. Acontece, né? Que enquanto que na Mi Band 4 você tem uma autonomia de 20 dias, são apenas, apenas entre aspas, né? 14 dias aqui na Mi Band 5. Então ela vai durar mais ou menos duas semanas, mas não há como negar de que tivemos uma redução, né? Em relação à geração anterior, que acaba tendo uma bateria que dura até 20 dias. A Mi Band 5, ela consegue inclusive fazer o monitoramento contínuo do seu batimento cardíaco, um monitoramento mais preciso do seu sono também, porém a duração da bateria é reduzida pela metade, vai ser em 7 dias, se você fizer o monitoramento contínuo dos batimentos cardíacos e do sono, mas também é possível você fazer o monitoramento manual ou diminuir o tempo, né? De medições que ele faz, justamente para você ter uma autonomia de bateria maior. O monitoramento cardíaco e o monitoramento de sono também estão presentes na Mi Band 4. E a Mi Band 4, ela consegue medir automaticamente um total de 6 exercícios. Contra 11 aqui da Mi Band 5, né? A Mi Band 5 consegue medir mais exercícios, mas a maioria deles você consegue medir, né? Como corrida, caminhada, você consegue medir facilmente aqui na Mi Band 4. Os dois trazem proteção contra água de 5 ATM, podendo ficar submerso até 50 metros de água sem danificar e também pode ser utilizado em natação, por exemplo, né? Infelizmente, nem a Mi Band 4, nem a Mi Band 5 trazem o GPS integrado. Então você precisa do smartphone, né? Para poder fazer o registro aí do percurso que você fizer, né? Mas eles conseguem fazer o registro de passos, de caminhadas e os dois também estão a possibilidade de controlar o player de música diretamente aqui pela Smart Band. No caso da Mi Band 5, você também pode usar a pulseira como obturador, né? Para você tirar fotografias. Então você usa a câmera do smartphone, mas toca na tela para poder tirar foto usando a Mi Band 5 como controle remoto. Na Mi Band 5, quando você segura por um tempo aqui na tela, é possível você trocar o papel de parede e também é possível você personalizar algumas das marcações, como o batimento cardíaco, por exemplo, né? Dá para você personalizar. Enquanto que na Mi Band 4 você tem que ir aqui nas configurações para poder trocar entre os papéis de parede, ele consegue armazenar mais um aqui, além do padrão, ele consegue armazenar mais um por vez. No caso aqui da Mi Band 5, você consegue tocar segurando na tela por alguns segundos, ó. Ele te dá a opção de você alternar entre os papéis de parede, né? E você pode armazenar mais três opções, além dos que já vêm de fábrica, né? Está aqui, ó. Estou com o papel de parede do Bob Esponja e notem que ele é animado, né? Outro recurso que está presente só na Mi Band 5. Na Mi Band 4 o papel de parede é estático, apesar de ser colorido aqui nas duas Smart Bands. E por fim, uma diferença importante aqui a favor da Mi Band 5 é o carregamento, né? Olha só. Aqui mostrando o carregador dos dois, no caso da Mi Band 4 ele usa um berço, enquanto que na Mi Band 5 é só esse plug aqui. E qual é a vantagem, né? No caso da Mi Band 5, você simplesmente pluga... Cadê a Mi Band 5? Está aqui, ó. Você simplesmente pluga aqui atrás, é magnético, ó. Ele vai encostar, você consegue recarregar sem tirar a pulseira, né? No caso da Mi Band 4 é muito mais trabalhoso, né? Você tem que forçar aqui a pulseira para poder tirar. Então você não consegue carregar com a pulseira. E aí você vai encaixar aqui essa parte de baixo no bercinho aqui de recarga, ó. Encaixou, aí você coloca para recarregar. Terminou de fazer a recarga, aí tem que fazer o processo inverso, né? Tem que colocar de novo aqui a pulseira de volta aqui na fita para poder voltar a usar a Mi Band 4. Então ficou muito mais simples, né? Isso aqui eu acho que foi uma das mudanças mais legais na Mi Band 5, essa facilitação do carregamento. E as duas trazem a opção de você trocar as pulseiras, né? Dá para você personalizar. Isso também é um recurso muito legal. Vocês viram que não são muitas diferenças entre as duas pulseiras. A Mi Band 5, ela está melhor, está com mais recursos, né? Está com uma tela mais bonita também, tem o monitoramento de saturação sanguínea, mas a Mi Band 4 também está com recursos bem legais e tem a vantagem de custar menos. Você consegue encontrá-la até por uns R$180,00 contra R$250,00 da Mi Band 5. Eu vou deixar o link das duas aqui na descrição desse vídeo. E olha, eu recomendo muito ambas as Smart Bands. Além delas serem muito baratas, trazem recursos bem legais, como monitoramento de sono, de frequência cardíaca, dá para medir os exercícios, tem um display bem legal e são dois produtos bastante discretos, fáceis de você personalizar, comprando outras pulseiras. Tem vários modelos aí para você colocar uma cara diferente aí na sua Smart Band. E é uma dica legal para quem está pensando em comprar um smartwatch, mas não tem certeza, né? Se vale a pena, eu particularmente gosto muito dos smartwatches, mas tem pessoas que não se adaptam a ele, né? Então nada como uma Mi Band para você fazer o monitoramento dos batimentos cardíacos, sono, saturação, exercícios também, tudo isso sem gastar muito e aí se você curtir, de repente até dar mais para frente para você passar para o smartwatch. Então é isso, galera. Não esqueça o like no vídeo, se inscreva no canal do Brasile Geeks, torna o subgeek que você também e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!